Oi gente, gente, tô cansada, tô indo para o Cid trabalhar e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da paisagem aqui como é linda e gente, vamos lá né olha só gente, esse é mais, é, outro cantinho, outro, é, outra estrada que eu passo olha aqui, ali pra trás fica a cidade, mas não dá pra ver e aqui tá tudo verdinho, gente, porque tá tendo muita chuva, graças a Deus e agora eu vou, a gente vai balançar um pouquinho aqui no celular, mas não tem problema, gente pra vocês verem um pouquinho da estrada, eu vou devagarinho ai gente, não dá não pra ir segurando não, vou ver se eu gravo mais lá na frente olha meus amores, eu parei, tá aí um pouquinho empurrando, porque tem uma ladeirinha e eu não consigo, olha olha, aqui gente, onde eu passei aqui ó aqui, é, onde passa o rio, é a volta, é por isso que o mundo cita, é a volta do rio então, aqui quando o rio, é, quando chove muito aqui, o rio é, desce com água, isso aqui, a larga d'água, aqui na estrada, até ali em cima e, não tem como passar, pra poder dar passagem, a gente tem que ir pela pista só que, indo pela pista é muito longe só pra cheirinho de, de carro, moto e aqui gente, aí, cada subidinha eu vou parando, porque como eu ando aí na bike não dá pra me pedalar até lá não eu canso muito, então eu vou eu vou parando aqui gente, ó aqui a terra que já estão, já tá preparada pra plantar é só vir mais chuva tem bastante terra já preparada os passarinhos esse aqui é um pé de manga, gente, ó tem até uma cadeirinha ali quando o pessoal quer vir tirar manga, ó descansar nessa cadeirinha e agora, meus amores, eu vou subir na bicicleta porque senão eu não chego, não parei mais um pouquinho aqui, porque cansa, cansa muito a gente fica andando e parando olha só a coisa linda olha só gente, essas casinhas antiga, é bem pequenininha tá vendo gente, é muito bom a vida no campo olha só gente ali é a nossa serra tudo bem verdinho tá vendo gente, não sei se a gente tá dando pra vocês verem tô um pouquinho balançando porque eu tô de bicicleta e vamos lá gente, se for um piado demais porque eu tô de bicicleta e eu sou cangueirinho olha que coisa linda aqui gente, é a estrada eu tô indo com a mão segurando a estrada com a mão e esquerda vendo na hora cair tá sando, eu vou botar assim que fica melhor olha só gente coisa linda com a mão tá sando BOLA 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 ёл BOLA BOLA DÆM gente left means não ajud E phen